É uma parada muito legal, mas eu ia precisar saber onde estão as mãos. Bom, é... Ô Mag, dá musicão aí, dá banner. Que nóis. Se não chegou alguém fazendo jantar, dá pra caramba lá, e eu e vim. Por exemplo, a gente... Sunker. Fox 3. On 3. Tá sendo os dois também. Missile, 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 missile do... Do, do, do... Ok. Vamos lá. Tem no corte. Splash 1. Missile, missile, missile. Romai, olé seu. Cadê, 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 cadê? Fox 2. 067, 3 milhas. 7 milhas. Tá... 18 mil pés. É mil. Fox 2, 1 mil. Tá bem, né? Tá via de subindo, ro-o-o-... Fox 3. Sim, visual. Merge? Tá high. Eu tenho 1, mas eu to esperando você passar. Passei. Mané, óbvio. Flunker low, Flunker low, Hornet high. Splash subi de sete. Oitinho, Goddard. Altitude? Eles estão a... 16 mil pés. Eu to botando vocês no suporte, mano. Os dois viraram cold. Pressiona. Tô com um, tô atrás de um. Beleza, eu tenho os dois aqui, mas eu não tenho mais... Eu to da esquerda, eu to no da esquerda. Mano, o Flunker vai morrer com um míssel... A700. O Flunker caiu um. Splash. Beleza, foi o lead que caiu. Eu pego o de trás. Velen, 3, 2, 1, por 46 milhas. 3, 2, 1? 3, 2, 1, 46 milhas. Type-SU 33, 4 mil pés. Beleza, o Derby já tá indo pra Karaznodar. Red, pode ir pra Karaznodar também. E? Desses contatos? É. Pisa pro 262 por 28 milhas. 28 milhas? Bonato, Bonato, pro de escape 0, 9, 0. 0, 9, 0. Tá na 6 do Bonato. Tá na 6 do Bonato. Boa. Porra, ele já piou. Ele já piou. Desgraçado, velho. Tem o... Tem ele no lock. Spike, Spike, Spike. No launch, tem no launch. É no... É no Bonato. Que próximo dele, ô... Romagui? Você vai disparar? Vou disparar. Vou disparar. 11 milhas. Manda, manda, manda. Quem precisa de... É, dispara quem puder disparar, velho. Dispara aí. Mano, acho que... Derby, 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 derby. Dispara você, velho. Esses missiles eu não vou demorar muito pra chegar, velho. Tá, ele tá defendendo. Tá defendendo, soltando fora. 2 milhas. 3, 3, 3. Beleza, Romagui, vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. É, eu tô... Tô sem meu... Tô sem meu Earth Ground. Joguei 4. Valeiro, tem um AM9. Que tem um 4C chegando em vocês aí. Só que tá meio longe ainda. Estão passando... Eu dei, 3 milhas? Hum hum. Hum hum. O mig 31? O mig 31 tá 12, mano. Mano, eu tenho que apagar demais isso e apagar tudo. Chucky, chucky, para você, para você. Chaff, 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 chaff. Não tem que... Pops 3. Pops 3. Caramba. Ainda vê? Ed, eu não sei qual que é o status. 2, 29, Splash. Mas do what you can pro a 1 de você. Mech 1.5 no F5, lol. 2 Splash, 1, 29. Ah, véi. Boa, Romag. Cê chegou em range de Fox Super, irmão. Cê faz IRCM. Bota, meu... 9 é tipo, aqui é um churrasqueiro ao mesmo tempo. Splash! O Gary, o Gary que não sabe a hora, hein. Fox 2. Boa, Romag. E o Mark... O Atrak agora vai ser o número 22. Hum... Que goste... E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri